Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma técnica muito legal e também muito fácil para vocês conseguirem brotações nas suas orquídeas. Muita gente tem plantas bem bonitas que se desenvolvem, tipo essa catleia aqui, que está com a frente muito bonitinha florescendo. Porém, às vezes a gente quer que ela encha mais, que ela tenha mais frentes para florescer mais. Sabe, tipo aquelas plantas de exposição, aquelas orquídeas que você olha, está a coisa mais perfeita do mundo. Aquelas catleias que estão cheias de hastes florais, que ficam uma coisa perfeita, que parece até ser de mentira. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês essa técnica que eu até já mostrei aqui no canal algumas vezes, que vai ajudar vocês a terem novas frentes e aí quando forem se desenvolvendo mais florações, mais hastes florais. E também vai funcionar para aquela orquídea suí, para aquele corte, para aquela traseira de planta que você, às vezes, plantou e ela não vai para frente, ela não brota, não enraiza, não faz nada. Então, é meio que uma técnica muito legal que vai estimular a planta a emitir novas brotações. Então, assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar passo a passo para vocês, como vocês vão fazer isso para obter várias frentes, várias brotações e fazer as suas plantas parecer aquelas orquídeas de exposição nas próximas florações. Mas, antes disso, você que não é inscrito no canal, às vezes você está chegando agora aqui, às vezes até o primeiro vídeo que você assiste do canal, eu já estou te convidando a se inscrever aqui. É só clicar no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificação, porque sempre eu estou postando vídeos novos aqui, dicas novas de cultivo aí para vocês terem o melhor desenvolvimento das suas plantas. Então, já vai se inscrevendo, ativando o sininho. Se possível, já curte e compartilhe o vídeo aí com os seus amigos e bora para o tema de hoje. Então, gente, vamos começar. Às vezes você deve estar se perguntando aí o que é isso que ele está inventando aí, que ele está falando que vai fazer as plantas brotarem, que vai fazer as plantas se desenvolverem. O pessoal que acompanha o canal aqui há algum tempo já vai saber o que é isso na hora que eu mostrar, porque eu já fiz essa experiência aqui no canal. Só que quando eu fiz, quando eu mostrei para vocês aí, né, essa técnica, né, essa forma aí de fazer a planta brotar, eu meio que nunca tinha feito, né. Então, assim, eu fiz meio que a experiência aqui junto com vocês e falei, vamos esperar um tempo para a gente ver se realmente dá resultado. Então, durante esse tempo que eu fiz, né, que eu esperei o resultado, eu fiz em algumas outras plantas também, não foi só em uma. Só que a planta do vídeo mesmo que a gente fez o experimento, foi essa aqui, ó, um híbrido, né, de Schomburg com Catlea Butata, que inclusive está até emitindo floração. Depois que eu fiz essa técnica, essa planta está florescendo bastante, não só uma vez no ano, né, que é o furo no rizoma. Muita gente, às vezes, acha que é dó, fica com dó, na verdade, né, acha que é a judiação fazer isso e tudo mais. Muita gente tem medo de matar a planta, mas pode ter certeza que se você fizer do jeito certo, do jeito que eu ensinar aqui hoje, você vai ter resultado igual eu estou tendo aqui nas minhas, né. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi o resultado da experiência, né, que a gente fez aqui no canal e vou estar fazendo aí, ó, uma nova, né, um novo furo aí no rizoma de outra planta para explicar para vocês e dessa vez eu tenho certeza que funciona, né, porque eu já fiz várias experiências aqui em muitas plantas e tudo foi resultado positivo, tá? Então, o que que é? A gente vai, isso consiste em você pegar uma planta, né, fazer um furo no rizominha da planta, depois eu vou explicar com mais detalhes, é só um resumo aqui agora. E depois que você faz esse furo, você vai estimular a planta a emitir brotações novas. Então, essa planta aqui, ela emitia somente uma brotação, que a frente dela é essa, né, inclusive a que está florindo. Depois que eu fiz o furo no rizoma dela, ela continuou emitindo essa frente aqui, claro, né, mas ela começou com uma nova frente, ó, tá vendo aqui, ó, uma nova brotação. É porque o bulbo já está formado, já até floresceu, logo ela está brotando novamente. Mas dá para vocês perceberem pelas reizinhas novas, tá vendo? Então, ó, a gente tem essa frente aqui com raízes novas, que é essa aqui que eu estou com o dedo aqui mostrando para vocês, e a gente tem uma nova frente aqui. Então, quanto mais a gente for fazendo isso, né, mais a planta vai se desenvolvendo e emitindo novas brotações. Nesse caso aqui, ela emitiu só uma brotação a mais. Só que tem algumas outras plantas, né, que se vocês forem fazendo aí, vai emitir várias outras frentes, né, às vezes não é só um, é emitir duas, três, então vai depender muito aí das plantas. Só que eu garanto para vocês que fazendo isso, pelo menos uma frente a mais, vocês vão ter aí de resultado no cultivo de vocês, tá bom? Então, assim, eu vou estar, é, pegando ali o negocinho para a gente estar furando, vou pegar a planta e vou mostrar aqui para vocês agora. Pera aí. Então, pessoal, olha só, já escolhi a planta, tá? Vocês podem escolher qualquer catleia que vocês tenham aí. Geralmente, eu fiz essa experiência só em catleias, né? Então, assim, nas catleias eu tenho certeza que funciona. Em outras orquídeas eu tenho que fazer mais testes para ver se realmente dá certo isso aí, né, em outras espécies. Mas nas catleias pode fazer que vai funcionar. Catleia, lélia, híbrido, tudo mais aí do gênero e da família das catleias. Então, você vai pegar a planta, geralmente uma planta que às vezes não está se desenvolvendo ou uma planta que tem uma frente só. Muita gente às vezes gosta de, antes de plantar um corte de catleia, já fazer esse furinho para estimular a brotação da planta e tudo mais, né? Só que, enfim, isso aí vai da necessidade de vocês, da escolha que vocês quiserem fazer aí para fazer o teste. Quando eu fiz essa experiência aqui, muita gente fez junto comigo, né? Muita gente confiou no meu trabalho aí, confiou na dica e eu fico imensamente agradecido pela confiança de todos vocês aqui pelo canal, né? E hoje eu estou mostrando para vocês aqui com certeza que vai funcionar. Olha só, eu peguei essa planta aqui, ela está até bonitinha, está indo para frente, né? Mas assim, não está aquela coisa, nossa, incrível, né? Ela teve uma primeira floração aqui comigo e tudo mais. Já é uma planta que está enraizada, não tem problema, pode fazer com planta que já está enraizada, pode fazer igual eu falei, com planta antes de você replantar, tá bom? Então, olha só, é bem importante que elas tenham pelo menos seis bulbos, tá? Porque você vai meio que fazer uma divisão. Esse furo no rizoma é simplesmente isso, ó. A planta, ela tem uma gema de crescimento que ela sempre vai estar se desenvolvendo, que é a parte frontal da planta. Então aqui, ó, a gente tem a parte frontal que ela sempre vai desenvolver uma gema de brotação, sempre vai crescer nesse sentido. Então eu vou meio que pegar a planta, vou dividir ela, vocês podem ver, essa aqui tem seis bulbos. Eu vou pegar três bulbos frontais e os três bulbosinhos traseiros. E vou estar fazendo o furinho no rizoma bem aqui, ó. Tá vendo? Eu vou simplesmente furar, vocês podem usar um prego, podem usar qualquer coisa aí, mas é importante que vocês esquentem bastante para ficar mais fácil para furar. Porque aí vocês já furam, né, fazem um buraquinho aí e já cauteriza, porque aí já vai estar quente, já vai cauterizar e não vai ter risco de pegar fungo e nenhuma doença. Então é bem importante isso. Eu vou pegar ela, né, vou dividir os bulbos aí, né, três para trás e três para frente e vou estar fazendo o furinho bem aqui. Para que vai servir esse furo no rizoma? A planta, ela vai achar que dividiu ela, ela vai achar que cortou totalmente ela. Então o que ela tem que fazer? A parte traseira dela, se ela foi separada da frontal, ela vai ter que dar um jeito para continuar se desenvolvendo. E qual que é o jeito que ela acha, né, na verdade, para continuar se desenvolvendo? É desenvolver uma gema de brotação. Então quando a gente faz isso, a planta automaticamente vai achar que você cortou ela totalmente, separou, e assim ela vai emitir uma brotação nesses três bulbos traseiros, nesses bulbos mais antigos, que geralmente não brotam, né? Então meio que você vai enganar ela, só que não vai ter cortado totalmente, você apenas vai ter feito um buraquinho aqui, né, e vai continuar normalmente passando nutriente de um lado para o outro. Eu já vi vários vídeos do pessoal fazendo isso, algumas pessoas fazem é cortes, né, corta até na metade, só que fazer corte não é muito legal, né, não corta totalmente, só até na metade, né, para não separar totalmente. Só que o corte é ruim porque quando você vai replantar a orquídea, pode ser que ela quebre e separe, né, então não vai funcionar, não vai adiantar. Quando você vai fazer o buraquinho no rizoma, quando você for replantar ela, vai replantar normalmente, entendeu? Porque você só fez um furinho, né, é um furinho assim mais superficial, não precisa atravessar a planta, não precisa nada disso e eu vou mostrar para vocês isso agora, tá? Então para fazer isso, vocês vão precisar da planta, né, igual aí uma planta que às vezes não está desenvolvendo ou uma planta que até se desenvolve, mas você quer ver ela mais cheia, mais bonita e florescendo mais, você vai pegar a planta, vai pegar ou um prego ou aqueles ferrinhos de solda, que é o que eu vou usar aqui e mostrar para vocês, vai esquentar ele bastante, né, e também vai usar canela em pó, né, porque mesmo estando quente, mesmo cauterizando, eu gosto de colocar canela em pó porque foi assim que eu tive resultado positivo e desse jeito não corre o risco de apodrecer, né? Uma outra dica bem importante, quando vocês forem fazer isso, tem que ser um período aí que não esteja chovendo demais, porque se você furar a planta e está chovendo demais, corre o risco de apodrecer, entendeu? Então aqui, aqui parou a chuva, está um sol danado, então está na hora certa de eu estar fazendo isso, tá? Para você fazer o furo não tem necessidade da planta estar brotando, nem nada do tipo não, tá bom? Porque você vai fazer ele exatamente para estimular ela a emitir essa nova brotação, tá bom? Então eu vou ali dentro agora pegar o ferrinho de solda, pegar a canela em pó e venho aqui mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse furo aí, tá bom? Vamos lá! Então pessoal, olha só, já fui lá, já peguei o ferrinho de solda que eu falei para vocês, é esse aqui eu já esquentei ele, porque aqui não tem energia, né? Só lá em cima eu esquentei e já peguei ele lá bem quente para a gente poder fazer Então vamos lá, ó, igual eu mostrei para vocês, ó Deixa eu chegar aqui para mostrar certinho Tem os três bulbos antigos e os três bulbos da frente Então eu vou estar fazendo o furinho bem aqui, tá vendo? Ó, o furinho sempre tem que ser nesse encontro de um bulbo para o outro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar ali e aí a gente aperta Ó, tá vendo ali? Você pode apertar, vai fazer um barulhinho meio que está fritando, né? Não precisa atravessar a planta, tá? Então, ó, fez um furinho, tá perfeito Olha lá para vocês verem como que ficou, tá vendo? Fica bem certinho, bem lisinho aí o furinho Quando a gente faz com ferrinho de solda, com preco também funciona É só você esquentar bastante ele, pegar ele com alicate, né? Porque vai ficar bem quente Que aí vai dar certo, olha lá Fiz o furinho, tá? A planta já está pensando que a gente dividiu ela Que ela foi repartida, né? E que ela não é inteira e uma só, vamos dizer assim, né? Então, ó, depois que eu peguei ele e fiz o furinho Eu vou pegar a canela em pó Essa que vocês usam aí na cozinha mesmo, tá? E vou jogar ali, ó Olha lá para vocês verem, ó Eu gosto de tampar o buraquinho com canela em pó Tá vendo? Para não ter perigo nenhum, ó Tampei o buraquinho Com canela em pó Soprei, saiu tudo a canela Mas não tem problema, vamos pôr de novo Só que assim, é... Às vezes, se vocês não quiserem colocar Não tem muita necessidade também não, tá? Quem quiser também misturar Fazer uma pastinha de canela em pó com um pouquinho de álcool E jogar Tá perfeito Olha lá para vocês verem, ó Tá vendo? Agora eu já tampei ele com a canela, ó Tampei ele com a canela em pó Aqui não vai ter risco nenhum de entrar fungo nem nada Por quê? Porque a canela vai impedir, né? Que algum fungo entre aí na planta e acabe danificando ela A gente já usou o ferrinho de solda quente Então isso já cauterizou aí o buraquinho, né? E agora é só deixar ela normalmente no orquidário se desenvolvendo Que em torno de umas duas semanas mais ou menos A gente já vai estar vendo uma nova gema de brotação Se desenvolvendo nesse bulbo aqui Tá? Então olha só A gente fez o furinho aqui Nesse bulbo aqui Ou no anterior, provavelmente Vocês já vão estar vendo logo logo Uma gema de brotação se desenvolvendo Tá bom? Então aqui, vocês podem até ver que essa aqui Ela começou a desenvolver Só que acabou secando, né? E só que ela tem outra geminha de brotação Bem aqui em cima na ponta do meu dedo Provavelmente é ela que vai estar se desenvolvendo aí Então assim, é uma técnica muito fácil Igual eu mostrei pra vocês aqui Eu acho que não tem erro, né? É só vocês fazerem isso Eu sempre gosto de fazer com três bulbos, né? De cada lado aí Pra não ter problema Pra planta ter energia suficiente Pra poder emitir a brotação E não ficar debilitada, né? Como a gente não mexeu nas raízes A planta já tá enraizada Ela não vai quase que sentir muita coisa aí não, né? O desenvolvimento vai continuar normal Ela não vai desidratar Não vai acontecer nada Simplesmente vai aparecer uma nova brotação aqui, né? Quando você faz esse furinho É bom deixar uns dois dias sem molhar, né? Pra não ter nenhum problema com a umidade ali dentro Por isso que eu falei que é bom Em um período que não esteja chovendo, né? Porque se você faz isso aqui Igual eu falei Em um período que tá chovendo Tipo uma semana inteira Pode ser que não tenha um resultado muito legal, né? Então se aí tá chovendo Espera parar a chuva Espera o tempo firmar Pra vocês fazerem essa técnica aí E vocês vão estar tendo resultados aí Muito legais Muitas brotações, né? Pode fazer em todas as catleias Que vocês têm aí, né? Só que assim Se você nunca fez Às vezes tá com medo Faz em uma planta só Pega uma plantinha aí Faz a experiência Que vocês vão ver Que realmente dá resultado Vocês sabem que tudo que eu mostro aqui pra vocês É que eu já tentei E já tive resultado, né? Então sempre que eu mostrar Alguma coisa aqui pra vocês Eu já fiz experiências, né? E já obtive resultados positivos Por isso que eu tô passando pra vocês Porque o intuito do canal é esse Dar as melhores dicas de cultivo pra vocês aí Pra vocês terem desenvolvimentos incríveis Nas plantas de vocês, né? E vocês obterem os mesmos resultados Que eu tenho aqui No meu orquidário com as minhas plantas, tá bom? Então Fazendo isso aqui Vocês vão ter mais brotações, né? E pode fazer igual eu falei também Em plantas debilitadas e tudo mais Que vai estimular a planta A planta vai achar que você tá cortando ela Que ela não tá muito bem Que ela tá até morrendo, né? Então Fazendo isso Ela vai achar que tá morrendo Vai achar que cortou ela Que aconteceu alguma coisa E vai tá reagindo aí Emitindo brotações E enraizamento novo aí Tá bom? Então assim O vídeo de hoje era esse A dica de hoje era essa Eu sei que eu já passei pra vocês aqui Só que agora eu venho com a certeza Que realmente dá certo aí, né? Essa técnica aí Pra vocês E é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero ter ajudado vocês aí De alguma forma Se ainda restou dúvida em relação a isso Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou tá respondendo E ajudando todos vocês, tá? Mais uma vez Se você não é inscrito Se inscreva É só clicar no botãozinho aqui De inscrever-se Ativa o sininho de notificação Curte o vídeo Se possível Compartilha aí com o pessoal Tá bom? Pra gente aumentar cada vez mais Aí o número de inscritos Aqui do canal Porque a gente já tá tendo sorteio Dos 120 mil Só que quando chegar nos 150 mil inscritos Tem mais sorteio aqui pra vocês, tá? Então vai compartilhando Falando pro pessoal se inscrever Assistir os vídeos Porque os vídeos Vai ajudar bastante pessoas aí, né? Que tá tendo problemas Com o desenvolvimento de catleias, tá? Outra coisa que o pessoal Tem muito problema Com o desenvolvimento delas É a luminosidade, tá? Elas não gostam De ficar na sombra Então coloca no lugarzinho certo Que você vai ter sucesso aí no cultivo Beijão pra todos Todo mundo com Deus Aguardo vocês aqui no canal Amanhã E em mais um vídeo Sobre o cultivo das orquídeas Tchau, tchau pessoal